Salve, salve amantes da Gameplay, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Star Wars Jedi Fallen Order E a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no último vídeo E eu vou tentar trazer conteúdos pra vocês aqui Todos os dias que eu consigo publicar E o jeito que eu tô fazendo isso é Fazer conteúdos sem gravar a câmera E também fazer conteúdos aí Que eu gravo Sem fazer nenhuma edição Então aí eu vou conseguir simplesmente só gravar a Gameplay e publicar pra vocês O máximo que eu vou fazer é fazer uma Thumbnails Mas, por aí, isso vai ser basicamente isso Então bora lá A gente tem que ir pra aquele lugar ali Anda, vamos pegar ele Eu lembrei que eu já tinha passado aqui Eita Oh Opa Vamos lá, vamos lá Você só é bom em se esquivar? Continua lutando Cedo demais Ele me prendeu, velho Eu só vou ver aqui pra onde a gente tem que ir A gente tem que vir pra cá Então a gente tem que realmente voltar aqui A gente tem que só voltar Tá O que a gente vai passar aqui Ah É, a gente pode dar um salto duplo Ah Não funcionou Eu acho que é muito longe pro salto duplo Nada 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 Ah, tá descendo Esperar, né Olha o barulho deles chegando Então vamos lá Vamos lá O que é isso? Pega ele Acaba com ele Não deixa ele te acertar Você está quase acabado Vou derrubar você Só um acerto Eita Quase pegamos ele Vamos lá A gente vai descer aqui Não Valeu Pode ser trancado do outro lado Daí eu tenho que passar aqui Provavelmente a gente pode passar aqui Não É um processador de droide de segurança Tá pensando mesmo que eu? Melhorei que ele vai ganhar agora Mudou nada pra mim Vamos ver Ok Hackei a droide de segurança Hum Oi BD Vamos meditar aqui Recuperar a energia A vida Não temos ainda A ponta de habilidade Pra recuperar Vamos lá E aí Fleta botar Eita Vamos Eita Tem umas travadinhas aqui Mas Já volto Tem um Intruso Espera aí Eu cuido disso Flubis Vai atrás dele Acerta aí Eita 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 Não para Acertei o Jedi Foi Peraí, pra cá não, é pra esquerda, o que que tem pra lá, tá, não tem necessidade de ir pra lá, não tem necessidade, não tem necessidade de acertar, não tem necessidade Um Jedi. Eu vou fazer aqui. Agora eu peguei. Eu acredito que sim. Vamos continuando. Aqui não é. A gente tem que voltar pra nave. Ué, mas não morri. Eu tava pulando ainda. Tá. Aqui é só pra ver. Que raiva. Eita. Estourar barangébulosa. Vamos fazer de boa. Tchau. 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 Eita. Estourar barangébulosa. Vamos fazer de boa. A flecheira da floresta Voltamos Opa, veio um negócio lá Eu matei boa parte dessa galera aqui O que você tem aí? O material de ponte Ah, estamos de volta O Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir Você achou o Wookie? Achei Mas o bicho está pegando lá O império está em todo lugar Inquisidores A Trila A segunda irmã Se foi por enquanto Mas ainda está atrás da gente Eu derrotei a nona irmã Cal, quando eu fui capturada pelo império Eu resisti Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar Mas então Essa sombra enorme chegou Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar E mesmo assim eu lutei Mas no final eu sucumbi E entreguei a Trila Esse bicho negócio é de sal, né? E eu sei que nunca vou corrigir isso Mas Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocon Nossa, ele colocou 500 mil sal O passado de Siri Depois Cal, por favor Vou colocar a semente aqui Cânico e fungo semente Essa nave é bem escura, né? É legal Uma nave em si Tá, vamos escolher pra onde a gente vai agora A gente vai pra onde tem missão, né? Hmm Acho que agora Aonde tem missão Zero por cento explorado Tá, é aqui Viajar Definindo curso pra... Peraí Você quer ir pra Datomir? Me surpreende Cordova ter ido lá Acho que tinha um motivo Vou ficar dentro da Mantis depois que a gente chegar A luz vermelha não deve fazer muito bem pra pele Esse era o lar de uma poderosa seita de usuárias da força conhecidas como Irmãs da Noite Elas usavam a força? Que nem os Jedi? Não Essas bruxas só serviam a si mesmas Seus poderes envolviam dissimulação Ilusão E manipulação Parece alguém que eu conhecia Durante as Guerras Clônicas As Irmãs da Noite se uniram ao Lord Sif Que as traiu No fim Quase foram eliminadas em um massacre Datomir é um lugar perigoso É preciso cuidado Não precisa falar duas vezes Chegando no nosso destino sinistro Senta logo aí menino A gente na cadeira vai pousar Vamos lá Datomir Um país vertelho Um país um planeta Olha ali Nossa Lugar perigoso pra pousar uma nave A nave Dentro dela Tem paredes Tem um Jedi Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo E aí E aí Você e ela Tá tudo numa boa Tá Eu sei lá Isso não é o que importa agora Quer saber a série acredita em você Pra falar a verdade Eu não levava muita fé em você no começo Eu percebi Tipo Ela me fez te seguir até o lugar mais assustador da galáxia Então né É Entendo É verdade Bom Eu espero que vocês resolvam as coisas logo Pra gente terminar essa missão E relaxar em algum lugar Eu sei de um castelo em Takutana Que tem o melhor rancor sangrento da galáxia Cal Tem um segundo? Tenho Você passou por muito desde Braca Mas isso está longe de terminar Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar Eu dou conta Eu sei do que você é capaz Não estou negando isso E sei o que tem que ser feito Já fiz isso antes Cal Até o Jedi mais forte Não sou a Trila Vou ficar bem Eu sei que não é Eu não disse isso Não estou pedindo pra dizer nada Tá tudo bem série Sério Só toma cuidado Cal Eu vou tomar Tudo bem série Vou te confiar Ver se consigo tirar uma fotinha aqui Eu tentei usar o modo foto Mas não consegui Mas talvez aqui eu consiga Fazer tipo uma fotografia Olha só que massa Aquela estátua lá em cima Eu não consigo entrar no modo foto Não consigo entrar no modo foto Controles Modo foto Ah está desativado É lógico né Aí fica difícil Com o modo foto desativado Aí ó Abaixo Acho que aqui vai ficar uma foto top Cadê onde eu tiro a foto agora Ah Beleza Aqui Acho que aqui está top Então vamos lá Posso ter umas coisas escondidas Eu não consigo Já eu não consigo subir ali Não sei por que Muito estranho Parece que esse planeta está vivo Eita Opa Ainda bem que a gente não estava lá Olha Que é aquela coisa? Duvido muito que seja amigável Também duvido Hum E ele é forte ainda Tá Vamos ver onde a gente tem que ir Então a gente pode passar aqui por cima Evitar o combate primeiro Se a gente não precisar lutar A gente não luta Opa O que você olhou aqui? Eita O que é isso? Casulo funerário Casulo são uma parte essencial dos ritos funerários das Irmãs da Noite Preparar cada componente de um casulo era prática meticulosa As tiras de tecido eram levadas três vezes em águas mágicas A guitarra era trançada à mão enquanto se recitava um feitiço de proteção E os corpos eram limpos com óleos essenciais As Irmãs da Noite As Irmãs da Noite de Datomi eram um grupo de poderosas sensitivas à força Habilidades da magia Uma expressão da força desconhecida pelos Jedi ou Sith Elas dominavam Datomi A sociedade das Irmãs da Noite era estritamente matriarcal Uma imandade opressida Uma mãe que também comandava a classe das Irmãs da Noite Sua civilização foi destruída sob ordens do vingativo Kondidugan Depois que Azari, Medris e suas irmãs sentaram assassiná-lo Interessante, né? Tá vendo? Eita, por onde você tá correndo, jovem? Alguma coisa? Hidrates 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 cresce em áreas secas e roxosas do ar E é filtrado por seus filamentos Deprendendo poeiras e bactérias Uma vez filtrados, os filamentos se contraem para prender o ar Limpodendro, criando um ambiente úmido No qual o hidrates possa absorver Uma pequena quantidade de água que necessita de sobreviver Hum, interessante Ok Ok Não dá tempo de brincar, né? Aqui tá com busca de combate ainda Parou Tem mais coisa pra lá Tem coisa ali pra cima Deixa eu ver pra lá o que que tem Se tem alguma coisa interessante Tem um tiro laser Só onde já vem Tem que ir pra baixo Tem um foco Uma irmã da noite Praticando suas artes Anos antes de serem massacradas As irmãs da noite se reuniram nessa área Para praticar sua magia Ok 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 Hum 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 Esse aqui é só um atalho Tá Um caminho também Vamos olhar Hum Hum Um alerta Desfinge e algorenta Nenhum dado em contrato a aparência não sugere nada bom Opa Ó Obrigado Se importa BD Se importa BD Aí BD O que é isso? O que você tem aí? Ou eu me sou obtido Magos Ok Daria de onde eu vim Vamos continuar aqui Hum O que será isso? Parece que os Erfus estiveram aqui Estranho O lugar parece abandonado mas... Eita Uma das irmãs Uma das irmãs Está invadindo Jedi Você é uma irmã da noite Ouvi que vocês estavam mortas Nem todas Dathomir não é pra você Saia de uma vez Olha eu não posso fazer isso mas a gente pode se ajudar Se eu... Calma Eu não sou seu inimigo Suas ações No contrário Calma peraí eu não vim pra... Que isso? Pega o invasor Ele está tremendo Ele dá dois ataques Irmãos Me ajudem Vem pra frente A morte está vindo de verdade A gente vai te vencer 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 A gentem covarde O Jedi Não são fracos assim Não são fracos não Não fracos não Os irmãos são fracos, deram o trabalho para me matar, para entender como que eles lutam. Os guerreiros dos irmãos da noite. Hábil e ágil, recomenda-se uma defesa forte, incluindo oportunidades conscientes de atacar. Esquive-se de seus ataques indefensáveis por cima da cabeça. Os irmãos da noite são uma subespécie de homens guerreiros dos Abrax, com base em Dathomir. O século de sua sociedade simples foi governada pelas irmãs da noite bruxas que dominavam o planeta, mas que foram dizimadas durante as guerras clônicas, territoriais e extremamente hostis, com forasteiros. Os guerreiros em suas fileiras são altamente acrobáticos, ágeis e proficientes, em uma variedade de combates mistos. Cara, eles são realmente fortes, tá? Ah, eu acho que é por ali. Tá, eu vou por ali mesmo, eu vim por aqui. Achei muito massa esse lugar aqui, hein? Opa, o que é que tem aqui? Não dá pra atravessar. Tá na cara do outro lado. Vamos lá. Uma coisa por aqui, não. Tem um ponto de habilidade, vamos ver se a gente quer usar alguma coisinha. O que eu gostei foi desse negócio aqui. Esperar mais tempo para atacar após o caos girar do seu sabio e luz do permite que ele realize uma sequência de ataques com dano alto. Eu tenho que aumentar isso aqui. E a força máxima é aumentada e esse aqui, ó. Acho que eu vou fazer esse primeiro. Aumenta todos os danos do sabio de luz. Pronto, esqueci de descansar. Pera aí. Não sei se vale a pena ir pegando os pequenos. Não sei se vale a pena ir pegando os pequenos. Não sei se vale a pena ir pegando os pequenos. É uma arma que eu vou me defender. Não vou morrer aqui. Não consigo defender. Anda logo! Luta! Obrigada, hein? Você é fortinho. Arqueiro dos Irmãos da Noite Esquive-se de projetos carregados Indefensáveis do arco genético Desvi devolvos Para o normal de arcos energético Sociedade de homens guerreiros Irmãos da Noite são de subespécie Ah, tá Uma coisa Ok De volta ao normal Vamos subir aqui Vamos ver se tem como abrir essa porta Trancada Trancada também Esse jogo é muito legal, velho Tentei defender O cara tá vendo a moitinha, velho O cara tava na moitinha me esperando, velho Safado Oh, oh, oh Corasteiro Nada mal Nossa, é só Vamos ver até onde a gente vai conseguir ir, né Eita Uma fila de qualquer jeito Tô de medo, invasor Eles ficam na moitinha Você me parou? Pode vir, Jedi Espera eles a atirar, né? Tira Tira Não atirar Eles não atiram Não, ó Não atiram Não, ó Não atiram Que eu tô devolvendo os tiros deles Para ali Tira Ah, você achou alguma coisa Ah, você achou alguma coisa? Ah, tem irmão Eu vou parar você Eu vou parar você Lê Tem nada aqui Vou descobrir aqui Uhum Uhum Ok Ok Ah, parece que tem uma subida aqui Para alguma coisa aqui Não sei não Tô de olho nesses cantinhos agora, velho Hum, tem um ali Você ouviu isso? Hum Eita Tô tomando choque Choque não, velho Veneno Hum, eu não sabia que tinha alguma coisa aqui Prontinho É, vamos dar uma olhada Não tô muito bem, BD Uma última estimulante Esse aqui abre Sai de perto Ah, é atalho Ok, vamos ver o que tem aqui para baixo Não tem nada aqui Não tem nada aqui Hum Não tem nada aqui Vamos Vamos Deixa eu ver se aqui é a missão principal Não Não Nem faço ideia de onde está a missão principal Encontrar o Austrin em Datombe Eita 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 Essa aranha mó de boa ali Eita Eita Opa Opa Susto Achei que era o Alguém foi atraído por alguma coisa aqui Eita Vida máxima aumentada Energia das ruínas Que maravilha Bocos de dados Tentação Alguém estava indo em direção Alguém estava indo em direção às ruínas Eu senti a atração de energia sombra e antiga Essas statuses são bem sinistras Ok, não tem mais nada por aqui A gente pode descer Ok Ok A gente já passou aqui né Não Não Vai carregar esse daqui Porque vai nascer os bichos tudo de novo Hum Aqui que é o atalho Eita Quem é você? Ah, outro andarilho Vejo que conheceu a irmã da noite nativa, mas Notavelmente você está vivo Há um sabre de luz Não, não esconda Isso explica ter sobrevivido Quem é você? Eu não Ninguém que deva temer Só um viajante Estudando a natureza de Culturas extintas e Filósofos mortos Se você está aí Estuda as irmãs da noite Estudo muitas coisas Uma criança Mas sim Essa Irmã da noite Ela era uma criança Quando a guerra chegou nesse mundo Eu imagino Ela acabou vendo a família toda morrer Nossa E sobre essas ruínas? Especialmente antigas A irmã da noite e seus guerreiros Foram seduzidos Pelo poder que espreita nelas Nas ruínas? Evite as ruínas Ou sofra o mesmo fim É pra lá que eu vou então Cara sinistro, velho Há quanto tempo você está aqui? Muito tempo Este mundo me ofereceu refúgio Quando eu precisava Abrigo quando estava fraco E também clareza Quando estava perdido Nas trevas Você como? Aqui não parece que não tem nada Que é saudável Como sabe tanto sobre a irmã da noite? Observando? Eu vi muitas coisas Desde que cheguei aqui O que isso quer dizer? Precisa significar algo? Muitas mentes brilhantes Se perderam em busca de... Ordem Eu tenho que ir Por que elas não mataram ele? Essa é a pergunta Eita Não deixa ele desviar Não deixa ele desviar Eles estão muito bem Não deixe recuperar meus amores Você vai morrer, Gedai Você vai morrer, Gedai Sua derrota é garantida Eita Eita Morde! Vai apodrecer do pânsano! Vai apodrecer do pânsano! Não acredito que conseguimos Você sabe mesmo se divertir Pede o olho nos cantinhos Porque esses caras são malucos Os Zé Moitinha Opa! Tem alguma coisa aqui Depois a gente passa Tá Meditar aqui A gente passa lá Descansar Mas aqui eu sei que tem Parece que tem bicho aqui Eita Não tem nada As irmãs mortas Meu Deus Vocês vão conseguir Não conseguir a sua vingança Então foi os Jedi que mataram as irmãs Nossa que sinistra velho Não tem nada Eu já sei que tem que ter Não tem nada Não tem nada Não tem nada Se conseguir tirar uma foto aqui Não tem nada Não tem nada Eita Eita, me intrigou Ah, elas são fracas Ah, elas não são fortes, não Achei que elas eram fortes Então ela vai saltar muitas irmãs Implacável, capaz de saltar E altamente agressiva contra seus alvos Ataca em enxames Não se deixe acercar Poucos viram uma irmã na noite reanimada E sobreviveram, acredita-se que essas guerreiras Mumificadas emergem de casulos Nos antigos cemitérios das irmãs Na noite em noites algurentes Ou sob o comando do encantamento De uma bruxa São inconhecidas por serem hostis a todo tipo de vida Exceto suas mestras e irmãs da noite Ao avistar sua presa Emitem um guincho Lancinante Chamando todas as irmãs reanimadas Próximas Elas atacam em multidão alucinadas Arranhando e mordendo a carne que encontram Hum, multidão Tá Tem que passar ali Alguma coisa por aqui, não Puxar O que que tem por aqui? Ah, tá Sabe o que eu sou é a melhor pra matar Ó, tem uma aranha Calma Calma Agora tudo certo Ok Tem areia aí Vamos usar a noite de costinho Agora Areia Aranha aí Vamos usar a noite de costinho Opa Daqui Daqui eu vou pra onde? Hum, pra lá Hum, dá a noite É, tudo de boa Eu não matei ninguém Elas já estavam mortas Eita Ajuda, por favor Saco Meu amor, que rapão de sangue Como essa irmã da noite continua seguindo a gente A série o chamou de usuários da força Mas eu nunca vi a força sendo usada assim Vamos ficar de orelha em pé Peraí, você tem orelha? Tem, é lógico Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra Quantos atendentes vocês têm? Muitos Eles conversam normalmente na língua comum Isso aqui provavelmente deve descer Não sei se a gente deve descer Opa, no objetivo Não faço ideia de como chegar lá Não consigo subir ali sem equipamento Os caras estão de boa ali Eu vou matar eles, velho Isso aqui Excrição da pomerianas Os irmãos da noite pintam inscrições usando ácido hidrat Ates Em vez de manchar a superfície O ácido queima até as rochas Mas isso tende deixando marcas permanentes O carasismo precisa ser desenhado com cuidado para manter a pressão E evitar danos A quem desenha Esse carasismo precisa ser desenhado Estamos chegando em alguma aldeia? Isso aí! O inimigo! Não deixe ele se mover! Isso não vai parar! Ele tá recuando! Ele morreu com honra Ele morreu com honra Ele morreu com honra Eita! Pode sim! Anda! Acerta ele! Sua morte tá garantida! Pai que eu não ia deixar Pode me ajudar aqui? Sabia? Um cantinho Eita 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 A tira marrom Eita 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 Alguém é encantado aqui Caçada Os irmãos an estavam perseguindo alguém no pátrio Alguém que eles temiam Hum, quem eles temiam Jedis Eita . cliente . . . . . . . . . Não, essa não, eu tirei o normal. Aí, ó. O que foi? Hum, uma aranha ou irmão da noite? Entendi, BD. Os irmãos da noite apenas recentemente iniciaram o esforço para domesticar a aranha do doce possuimento. Sem os antigos mágicos da irmã da noite, a tarefa ocasionamente provou ser mortal. No entanto, senhora aranha, capturada jovem, criada junto com o irmão da noite, ela se afissorar e ele será uma companhia. Deixa eu ver. Curadora. Interessante. Hum, não posso meditar. Na verdade, eu posso, né? Porque tem poucos... É poucos, não são muitos. Não vai? Tira mais um. Que onde a gente vai? Acho que não é pra lá. Tô no caminho certo. Ela mandou eu voltar. Eita, e agora? Hum, campo de batalha. Outro simulante. Eita, ele morre tentando bater ainda, velho. Mulso louco. Eu não consegui aparar nenhuma. Deixa eu ver. O covil do Nidak. O covil do Nidak inferior é um adversário temido pelos irmãos da noite, apesar das lendas contarem que algumas irmãs da noite se mantinham como mascotes. O Nidak são criaturas solitárias, realmente vissem grupos da pós-juventude. Seu único predador é grande igual agora. Sacrifícios para dar um exemplo. Os irmãos da noite foram jogados em fósseis e mortos por férias, sem dúvida, parabéns eles. Ok, normalmente é pra lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Saída apertada Deve ser aqui que os irmãos da noite vivem Por ali, só se a gente não tiver outra escolha Ah, que surpresa Me viu? Não, então posso matar ele Vamos continuar Ok E agora? Descer Portão aqui Eita Nossa, e agora? Um caminho pelo portão Eita Nossa, não tô vendo nada Isso foi por pouco, hein? Vamos descansar Vamos agora Pra arro de habilidades Vou colocar Esse daqui que eu queria Que é Aumenta todos os danos de sabre de luz Isso eu quero Matar mais rápido Depois esse aqui, ó Força máxima aumentada Ok, agora Podemos vir pra cá Ok Ali não parece ser um lugar Tem outro ali Vamos ver se a gente consegue vir pra cá Um não Precisamos de equipamento Ok, por aqui Pra onde a gente vai Eita Não tô preocupado ainda Com achar monstros aqui Quero saber Aonde vai conseguir Tem bastante aranha Mas Não tem problema Perter Só tem lugar pra ir Nossa, tem aqui Aqui é onde eu tava E aqui a gente vai pra outro lugar, não é? Tá. Não conseguiu parar. Eu tentei fugir ainda dessa batida dele. Toma o foco aqui. Entrei no meio da lama. Isso aqui era uma arena. Os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder. Arena de combate. Os irmãos da noite não estavam nessa arena ou nada pra demonstrar que só a força vincis e ele vai emitir o respeito e potenciais os mais fracos. Ok. Nossa, que trama. Agora é realmente belíssimo. Tinha bastante agora. Foi tenso. Preciso de ajuda. Me sentindo melhor. Valeu. Agora foi tenso, tá? Aí, BD. Que isso? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Ah, eu não ligo muito. O que será que tem pra lá? Ah, tem outro monstrão daquele. Pode ser pra lá, né? Porque eu só quero me atacar. Então vamos pra cá primeiro. Nada aqui. Os barulhos estranham. sabia que você entra aí tinha alguma coisa aí dentro interessante eu tenho que vir para cá primeiro o foco as irmãs da noite chamavam sua líder de mãe ela usava magia poderosa a combinação de dois poderes empurrar e travar o bichão ali a gente mata é mas eu não imaginei que era esse bicho não sei tem cara de encrenca que porra ai é brincadeira né e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou te acertar Ele não vai durar. Que saco. Vamos nessa. Ah, susto. Ah, finalmente está se ganhando essa bobeira. Boa leitura, Pedro. O liquinho de fogo. O liquinho de fogo cresce naturalmente no clima seco de atormiço, a cor vermelha. Quase impossível de arrancar o da rocha. Ali é onde a gente estava, né? Opa. Não tem lugar para você aqui. Os irmãos vão matar você se ficar. Venha. Sei que eles não podem com o seu corpo. Ok, era aqui que a gente estava, né? A gente vai dar a volta na pedra. Esse lugar tem um som muito sinistro. Ah, eu acho que era aqui, não era? O detalhe, não era? Não tem certeza se era aqui. Vamos ver. Não é. Para cá. Para lá, tem uma coisa. Opa, é daqui que a gente veio. Um lugar estranho. É muito estranho esse lugar aqui. Estamos chegando. Eu não vou morrer, eu sou o personagem principal do jogo. Se eu morrer, o jogo já acaba. Pode ser que o jogo está perto de acabar. Preciso mais de um ponto. Hum, que é uma área muito grande. Com certeza vai ter treta aqui. Pode ser, com certeza é. Aqui é a área de combate. Já joguei muitos jogos na minha vida para saber. Aqui é a área sim de combate. Olha esse daí. Esse é do Star Wars no ar. Olha isso. Olha isso. E aí? Um. 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 Apenas que eu não tenho ideia, como é que é o TRS para treinar de alto? Como assim? Tua cara! Tua cara de novo! Tua cara de novo! Aí ó! Eita! Aqui! Eita! Eita! Ele ficou quase! Eita! Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não sentiu nada nesses assuntos, vai fugir, é, vai fugir, barcado, hum, fugiu, acho que ele se foi, ficou com medinho, uma luta maluca, tá, hum, esse é o equipamento, garras de escalada, escalei mais rápido, olha, muito mais rápido, olha, que isso, nem vale a pena pular, que isso, muito mais rápido, eita, o Homem-Aranha agora, olha, mesmo lugar que a gente entrou, ah, não, é diferente, aparece muito, ah, cara, eu gosto muito desse jogo, velho, desse Star Wars, é um jogo muito bom, muito bem feito, a história é muito boa, a narrativa, a fotografia, esse jogo é maravilhoso, velho, é muito prazeroso de jogar ele, eu não queria jogar ele sozinho, eu queria jogar ele com vocês, por isso que eu demorei tanto tempo pra continuar jogando, e assim que lançar um novo, eu vou comprar, pra PlayStation 5, mas pra isso eu preciso comprar o PlayStation 5 primeiro, né, rito de passagem, os irmãos a gente vai em vários planetas, cada planeta com uma estrutura diferente da outra, muito top, velho, eu acho que já tem condição de upar, vamos upar então, ah, não tem, tem só um ponto, onde você foi, tá, você tá aí do lado, tá ok, a gente tem que ir por aqui, você eita, nossa senhora, Jesus amado, Deus tem poder, que isso gente, ué, agora eu fiquei, hum, agora eu fiquei confuso, eu tava indo direitinho, do nada, o bicho já tava me bicando, dá uma desviadinha aqui, olha lá, a escala do mundo bem, hum, o que é isso? Que lá dá, guarda! Ah, pegou-nos! Eles saltam, vamos morrer! Eita... E agora? Temos que ir pra lá Ah não, a gente tem que pausar em cima dele Ah, vamos lá de novo No cabelinho dele Eu vou trocar ele Não acho que eu estou trocar lá não Nossa Nossa Vamos pular ele de novo E errei a cabeça Ih, passei Aí, vamos lá Valeu, futuras Eita Eita É uma bela queda Vamos Pular de novo Tá, confio em você Hum Ah, morreu. Não, morreu. Ah, morreu. Eita. Tá vendo? Isso é muito massa, velho. Isso é cinematográfico. Gárgora derrota... Górgora derrota. Pois é. No objetivo adicionado. Tem que subir aqui. Ah, provavelmente. Não consigo ir por aqui. Ok, né? Vamos ver se é pra cá. É. Então vamos. Opa. Brincadeira, hein? Não pode esconder suas fraquezas. Não pode esconder suas fraquezas. Tá vendo? Tipo, não quero entrar nessa confusão aí. Ah, aliás. Você não tem poder de verdade Eita, como assim? Cadê sua habilidade? Cadê sua habilidade? Vamos Foi bem close Vamos lá Sério, não tinha ideia que soltava aqui quando baixei a ponte Eu só queria ver o que ia acontecer Como você e a serra em Kashyyyk Pegou uma coisa aqui Tá Foco Sacrificamos muitos Ele é perigoso demais Devíamos matar ele Não Vamos levar ele em vão, biscox Lisaneiro Tá Você precisa saber, é ou é? Tá legal, BD O que que é? Vamos lá Vamos lá Nada por aqui Hummm Eu lembro que eu vi isso daqui lá de cima Às vezes eu esqueço de apertar Se eu escalar de novo Hummm Eu lembro daqui Meditar Hummm Mas eu não tenho ainda Nossa, demorando pra conseguir esses dois pontos de habilidade hein Eu achei que aqui era Foco Achei que aqui era meditar Opa Quase Quase Vamos ter que descer Vamos ver se é mata Um Tô Irmãos Ataquem Eita! Fiquei preso ali! Tinha num lugar muito ruim aí! Os caras tão batendo ali compreensados no cantinho Não se preocupe, tudo vai dar certo Eu devia matar esses... Arqueiros... What? Mas se for pra gastar um salto Tem que cair em cima desses caras Rote! Não mata eles Faça mais, fracote! Mata invadour! Irmãos, enfrentem ele! Ok, vamos passar aqui. Olha ali! Me ajudem irmãos! Mais não. Você não tem poder de verdade! Ele é meu! Não perde ele de vista! Não pode superar nossa força! Cadê sua habilidade? Tá minha habilidade aqui jovem! Ué, morre! Não vai vencer, invasor! Mentira então! Se não for o dom! Pra onde você tem que ir? Tira! Tira jovem! Agora pra onde a gente vai? A gente veio de lá! Parece que é aqui! Não sei se é lá embaixo ou se aqui dá! Não dá! Não sei se é lá embaixo também! Aqui tem que dar, né? Errou! Ah! Não vai parar! Não vai evitar! 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 Pessoal! O que é isso? Tô indo! Sabe que tinha um paixão aqui. Como se sente, Jedi? Nossa, tomou. Bonito. Acho que aqui não é um lugar para sem pau. Ou é? Hum, sou o JTT não tem saída. Invasor. Invasor. Os irmãs da noite trouxeram o invasor até aqui. Mas eles estavam esperando instruções. Esse invasor não sou eu. Olha que lindo. Onde a gente estava. Vamos cuidar para não morrer aqui, né? Opa! 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 Não tem nada aqui. Estranho. Opa! 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 Toma! Tô achando o que, hein? Tô achando o que? Será que é pra cá? Pode ser. Vamos lá, árvore de habilidades. Isso aqui, ó. Vamos aumentar a força. A força é muito importante, velho. Se a gente conseguir usar o ataque de... Oh, esqueci de descansar. Conseguir usar o ataque de triângulo mais frequência. A gente vai descansar aqui agora. E vamos terminar a jogatina de hoje. Ok, só deixa eu ter certeza que é pra cá. É sim, é pra cá. Eu acho que a gente tá próximo. A gente consegue terminar agora, velho. Ali embaixo! Sim! Irmãos, me ajudem! Nenhum sinal daquele ancião. Será que os irmãos da noite pegaram ele? Irmãos, um invasor! Sikh, irmãos, enfrentem o inimigo! Tem o nosso poder. Bora. Deve ser essa a tumba Parece muito uma área de batalha... Opa, onde é que você está indo? Meu amigo, chegamos à tumba de Cujete em busca de um astro. Sabia que você ia entrar aí. O que é, BD? Olha a pintura da mãe desobtida, contrabandista. Lili, e agora? Será que vai abrir? O que quer que fosse, já passou. Estranho, não é? Hum, chove em Paraguá. Muito legal, não é? E aí, Carl. Pronto pra revante depois? Sim, sempre. Ah, que bom. Você está indo treinar? Sempre. Certo, então. A gente se vê depois. Até. Soube que vamos receber novas ordens logo. Finalmente. Estou pronto pra ir embora desse lixão. Vou ser atrasado. Eu acho que a gente vai deixar essa parte pra... Pra próxima... Opa. Pra próximo... Pra próximo dia, então. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. A gente vai finalizar esse vídeo. E a gente vai continuar isso no próximo episódio. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo os vídeos aqui do Canal de Tecnologia. Não deixe de se inscrever. Também me seguir lá no Canal de Tecnologia. E também me seguir lá no Canal de Tecnologia. Onde a gente posta os vlogs aqui do Canadá. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo. Até o próximo vídeo. E abraços.